Música Nesse episódio, veremos as informações do touro girleiteiro, campo alegre átila, sua origem, características, pedigree, progênios, prêmios e provas. Música C. A. Atila, nascido em 12 de 11 de 2001, registro, K. C. A. 972 Pai, Benfeitor Raposo, A. 7481 Mãe, C. A. Siberinha, K. C. A. K. 909 A. Atila, é de criação de Joaquim da Costa Noronha, o Quincão, e outros da Fazenda Terra Vermelha, de Vargem Grande do Sul, São Paulo, e de propriedade de José Humberto Martins, da Fazenda Camparino, de Cáceres, Mato Grosso. Música Touro bem estruturado, bons aprumos, excelente abertura de peito, barbela curta e flexível, boca larga, boa capacidade respiratória, cabeça caracterizada em masculina. Música Olhos amendoados, saída de chifres na linha dos olhos, sendo grossos e arredondados, orelhas médias, levemente encartuchadas e levemente gavionadas. Música Pescoço curto e bem aderido, cupim de boa inserção e de bom tamanho, linha dorso-lombo levemente selada, garupa um pouco alto, de ângulo levemente inclinada, boa camada de carne na paleta e no posterior. Música Costelas espassadas, bom perímetro torácico, umbigo e prepúrcio levemente comprido, seu pedigree a união da genética calciolândia e Cá, dois pilares do gileiteiro. Música Se a Atila possui em seu currículo, vários títulos conquistados, como Reservado Grande Campeão Nacional Expo Milk 2004 Grande Campeão Expo Milk 2005 Campeão Touro Adulto Fapija 2006 Campeão Touro Adulto Nacional Expo Milk 2006 Reservado na Expo Milk 2006 Campeão Touro Adulto Passos 2007 Campeão Touro Adulto Volta Redonda 2007 Grande Campeão Volta Redonda em 2007 Campeão e Grande Campeão Fapija 2007 Reservado Campeão Touro Adulto na Expo Zebu de 2008 Se a Atila é provado pela ABCZ em conjunto com a Unesp, com um PTA Leite de 326 kg e 65% de confiabilidade, a sua avaliação para corte tem índice ABCZ de 3,93%, DECA 5, entre os 50% melhores avaliados. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.